Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a este canal que fala de cultura popular, que fala de tradição, de festa, de música, de dança, que tem dicas e convidados incríveis para te contar um pouco mais sobre este mundo sonoro de riquezas que são as culturas populares. Se você ainda não está inscrito no canal, é agora, para tudo, vai ali no sininho, clica para você receber no seu e-mail em primeira mão quando a gente posta vídeo novo. E nós estamos aqui fazendo uma série especial do Música Sem Fronteiras, Então, toda semana, aqui, nesse segundo semestre de 2021, tem vídeo com um convidado novo vindo contar um pouquinho do percurso desses convidados, desses professores, que fazem parte do projeto Música Sem Fronteiras. Se você ainda não sabe o que é o projeto Música Sem Fronteiras, eu te conto agora. É um seminário de educação musical, no qual 15 especialistas vão partilhar com você mais de 60 canções. Para isso, você precisa se inscrever para participar desse evento. E aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link que você vai conhecer um pouco mais cada um desses convidados e saber mais sobre esse evento. Se você está assistindo esse vídeo em julho, em agosto, em setembro, em outubro de 2021, corre, que ainda dá tempo, e vem para o Música Sem Fronteiras aprender um pouco mais sobre este repertório de canções e danças para você cantar e brincar, não só na escola, mas também na sua vida, e levar para as crianças e para os adultos do futuro essas tradições que atravessaram séculos e chegaram até nós. Se você está um pouquinho esquecido dessas músicas, vem correndo, que você vai lembrar de muita coisa legal e vai descobrir muita coisa nova. E esse projeto, esse seminário que está acontecendo, tem essa série aqui no meu canal do YouTube também, que é uma série gratuita, então aqui você já conhece todos os professores. Esse conteúdo está chegando até você gratuitamente, porque esse projeto conta com o incentivo do Colégio Positivo e o incentivo municipal. É um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E hoje eu tenho uma das professoras que lá no Música Sem Fronteiras vai ensinar cantos e danços da Galiza. Você sabe onde é a Galiza? É ali na Espanha, fica em cima de Portugal, no norte da Espanha. É bem pertinho de Portugal, não só geograficamente, mas com uma série também de situações culturais que se aproximam. Portugal e Galiza são assim primos, irmãos, assim como nós estamos aqui do outro lado do oceano e também temos proximidades com eles lá. E hoje você vai descobrir um pouquinho mais dessa história ao conhecer a nossa convidada de hoje, a bailarina e musicista, performer. Ela é uma contadora de histórias, ela é tudo um pouco, a Mercedes Prieto. Olá! Bem-vinda aqui ao canal, que bom que você está aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo e com toda a gente que queira ver-nos. Sim! Gente, a Mercedes é uma apaixonada pelas músicas e danças tradicionais e tem uma longa pesquisa com esse universo. Marti, eu acho que você podia falar, antes de você vir contar aqui uma pesquisa recente, sua maravilhosa, você podia contar um pouquinho para o pessoal sobre a sua aproximação com a música e a dança tradicional, aí na Galiza, e a sua vontade de partilhar esses conhecimentos nos bailes, né? A minha relação com a dança tradicional vem de muito longe, de quando eu era pequenita e queria muito dançar. Não havia grandes escolas na aldeia, eu sou de uma aldeia, e o único que havia era um grupo folclórico, um rancho, em Portugal chamam ranchos, era um grupo que tinha uma professora de dança. ensinou-me danças tradicionais da Galiza e eu, pronto, nunca mais deixei de dançá-las. Comecei a dar aulas, depois com 20 anos, e quando fui para Portugal, fui fazer a licenciatura em dança e aí continuei a gostar, na mesma ou mais ainda, das danças tradicionais, das danças não só da Galiza, as danças do mundo, não é? As danças que nos fazem com que nós continuemos a ter umas identidades diferentes, mas que nos unem, porque são sempre momentos de partilha e de convívio que se fazem quando dançamos juntos. Gente, a Mercedes me ensinou muitas danças europeias, foi minha professora nos bailes da vida, me chamou para dançar em alguns momentos em que eu estava chegando em um país estrangeiro, estava um pouquinho com vergonha de entrar na roda, não conhecia quase ninguém, e ela me deu a mão, me puxou para a roda, e eu quero mostrar aqui para vocês saberem, a Mercedes tornou-se professora, começou querendo dançar como dançadora, virou professora e aproveitou que tinha poucos materiais sobre música e dança tradicional e escreveu uns livros muito legais. Esse aqui é o Zampadanças, um livro com repertório de música e dança tradicional, e esse volume aqui você pode conseguir adquiri-lo online, de forma online, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois como que você acessa esse livro aqui, que é o Zampadanças, e também esse aqui, que é o Pezinhos de Lã, que é um livro que eu adoro também, esse é de uma editora chamada Calandraca, vou deixar o link aqui também da editora, esse ainda não está online, mas já tem muito material aqui, se você quiser saber um pouco mais, sobre música galega e música portuguesa, e danças tradicionais, não é não, Mercedes? Sim, porque eu sou de um lugar que é mesmo uma fronteira, é um lugar que une a Galiza, que faz parte da Espanha, com Portugal, estou mesmo na fronteira, então as minhas pesquisas foram muito nesse sentido, de unir as nossas culturas, ver quais são os pontos comuns, quais são os que nos separam um pouquinho mais, e tentar fazer pontes sempre, entre os dois países, e unir-nos, deixar, deitar abaixo as fronteiras, e fazer pontes, e convidar as pessoas para os bailes, como a Lia, claro que tinha vergonha, mas ela é tão bonita, e tão bem disposta, que não precisou de dançar bem, ela só com o seu sorriso, o bem que fala, e tão maravilhosa, e tão amorosa, foi logo a rainha da festa. Olha, mas agora eu já danço bem, que a professora foi boa, então agora eu já ponho o pezinho aqui, não piso em cima do outro pé não, já ponho o pezinho só do lado do outro pé, é prática né gente, dança e música, às vezes a gente tem essa ideia, que a gente tem que ser muito virtuoso, eu saber tudo quando a gente começa, e é prática, eu por exemplo, quando cheguei lá, não sabia dançar um pingatio, uma cirigosa, mesmo um vira e um malhão, nunca tinha visto essas danças, aqui no Brasil, e descobri um universo de danças tradicionais, na primeira vez a gente se embaralha um pouco, mas é muito importante a gente rir da gente mesmo, eu dou bastante risada de mim mesma, ainda bem, e fui aprendendo, e hoje até já me arrisco a ensinar, essas danças por aqui também, muito inspirada na Mercedes, aprendi bastante com ela, e quanto mais a gente dança, mais a gente aprende, mas eu queria contar para o pessoal aqui também, Mercedes, um projeto muito legal, que você dedicou seis anos da sua vida, e que eu acho que pode inspirar professores e pais, que é um projeto que você foi atrás de buscar as relações, entre a dança, especialmente a dança tradicional, e a matemática, olha que prato cheio, você que é professor, conta essa história melhor para a gente, como é que surgiu essa ideia, e como é que foi se desenvolvendo esse trabalho? Bem, a dança e a matemática são quase sempre opostos, porque a dança é aquele momento de alegria, a dança social, e não estou falando da dança clássica, ou assim que seja, já necessita muito esforço, mas a dança social, estas danças que são para momentos de partilha, e a matemática, normalmente são como dois universos que nunca se tocariam, mas eu gosto muito das pedagogias que utilizam a parte das emoções, a parte do afeto, a parte lúdica, para chegar às crianças, e algo que eu fiz durante muito tempo foi trabalhar em projetos nas escolas, em projetos pontuais artísticos, onde levava as danças do mundo para trabalhar precisamente a inclusão, onde havia minorias étnicas, onde havia imigrantes, e então acabava por ouvir muito os professores queixarem-se, sim, mas a matemática, ai sim, eles dançam bem, mas a matemática, era sempre a matemática, e também por outro lado, sabemos perfeitamente que os pais, toda a gente tem a noção de que a matemática é uma disciplina difícil, um pouco árida, que é muito importante para a vida das pessoas, efetivamente é importante, mas não tem por que ser assim, tão árida e tão difícil, se for ensinada com diferentes métodos, e utilizando diferentes contextos, porque realmente a matemática está em muitas, em todas as situações, e nos ajuda, e nos ajuda a compreender melhor essas situações, mas ao contrário também, ou seja, a dança também pode ajudar a compreender conceitos abstratos, eu lembro-me que uma definição muito difícil para mim, era as paralelas, os segmentos de reta paralelas, que são ali, são aqueles que não se tocam nunca, não é? Isso foi o que nós ouvíamos quando começamos, agora não, agora é muito mais complexa a definição, agora é. Dois segmentos de reta, são paralelas, quando ao passar de um para o outro, é preciso dar um número par, de quartos de volta, repara só, o difícil que é, não é? Um número par, de quartos de volta, ou seja, tenho que saber o que são os pares, os números pares, tenho que saber o que são os quartos de volta, e para compreender isto, não é? Ou seja, foi muito fácil nós trabalharmos esta definição, quando dançamos o malhão, por exemplo, ou seja, eu já vos estou a falar, de uma tarefa específica, que fiz durante o doutoramento. Este estudo que a Lia está a referir, foi uma tese de doutoramento, que eu fiz durante seis anos, e que me motivou esta necessidade de levar metodologias diferentes às escolas, às professoras, e aos professores, e as outras pessoas que trabalham também, as famílias em casa, não é? Quando chegam com os trabalhos de casa das crianças e não conseguem ajudar, e eu lembro-me que nessa altura, quando comecei a ter, o meu filho era pequeno, estava começando também, no primeiro ano, e chegava a casa com trabalhos de casa, com muitos trabalhos de casa, e eu não conseguia ajudá-lo. Então, dediquei-me e fui, trabalhei muito para poder arranjar métodos, não é? Alternativos, que algumas crianças serão, para algumas serão boas, para outras não, mas é assim, quantos mais métodos utilicemos, melhor, mas conseguimos chegar para todo o universo da diversidade que existe na sala de aula. Então, comecei a estudar muito, sobretudo da matemática, que eu não sabia o que é que se ensina na matemática no primeiro ano, que se ensina, como se ensina, quais são as capacidades matemáticas, porque além de nós sabermos sumar, fazer as operações básicas e coisas da geometria, também é preciso sabermos fazer representações, também é preciso resolver problemas, também é preciso fazer comunicações matemáticas, e tudo isso faz parte do conhecimento matemático, não é só os números e as operações. Então, a dança ajuda em muitos aspectos, por exemplo, o que eu estava antes falando dos segmentos da reta paralela, foi abordado com uma dança portuguesa que se chama o maillão, não sei se conheces, Lía, o maillão, o maillão, o maillão, que vida é tua, e logo começamos por cantar e já a canção é super divertida, tem um ritmo muito, fica logo na cabeça, o ritmo do maillão, e aprendemos a dança, aprendemos os passos e as rotações, ou seja, quando dançamos o maillão temos de rodar um quarto de volta para a direita, depois rodar meia volta, rodar uma volta, então aí abordamos as rotações, esses tais quartos de volta, depois eram mais fáceis, uma vez que nós os vivenciamos, rodamos um quarto de volta para a direita, meia volta para a esquerda, depois traduzíamos isso aos graus, um quarto de volta são 90 graus, meia volta são 180 graus, e passávamos isso, representávamos essas rotações num papel com setinhas, eu não sei se vem aí atrás, há um desenho que tem umas representações pequenitas, e são representações do movimento, de passos baixos de danças galegas, ou seja, a matemática é uma extração do concreto para ideias astratas, então passamos do vivencial, do corpo a mexer no espaço, que tem uma componente matemática, por um lado essa ideia não é representada com símbolos, e os símbolos são matemáticos, ou numéricos, ou setas, setas curvas, setas retas, figuras geométricas que podemos utilizar para representar as pessoas, por exemplo, um triângulo ajuda, e há imensas coisas que nós podemos trabalhar quando dançamos a nível da matemática, portanto, eu convido-vos a fazer esse percurso, está disponível a tese e as tarefas todas, foram 19 tarefas feitas, com danças tradicionais portuguesas de outros países, por exemplo, uma que gostavam imenso as crianças foi uma dança russa que se chama não é o que se achou? Ai, não me lembro agora do nome da dança russa, mas era uma dança que tinha muitas rotações e eles gostavam imenso, então o fato deles se divertirem muito a dançar fazia com que depois, a hora de resolver os problemas e a hora de representar e trabalhar mais os conceitos astratos, ficassem também mais motivados, ou seja, a dança foi uma via de motivação para eles aprenderem mais matemática não sei se queira só Olha, fantástico gente, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a tese de doutoramento da Mercedes Prieto e perceber um pouco mais sobre essas possíveis relações entre a matemática e a dança que ajuda na aula de matemática, na aula de dança, de música, de artes, na aula de educação física e muitas outras mais. Depois você passa aqui no vídeo e deixe seu comentário dizendo aonde que você usou e o que que você usou que eu vou vir aqui ver e a Mercedes também de vez em quando vai passar por aqui para ver o que que você aplicou desse rico conteúdo e se você quiser saber mais sobre música e dança tradicional, vem comigo, vem com a Mercedes e com mais um monte de professores que no Música Sem Fronteiras vão te ensinar muito sobre cantar e dançar as alegrias e as riquezas das culturas do mundo. Eu espero por vocês no próximo vídeo, agradeço a nossa querida Mercedes por todas as aulas que ela já me deu e pelas aulas que ela ainda vai me dar e a gente se encontra aqui no canal ou lá no Música Sem Fronteiras. Até já já! Tchau! 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 Tchau!